solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição de número 35 de 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Raul Berém. Indago ao relator, deputado Zé Reis, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra... Com a palavra o deputado Zé Reis. Aparecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 35 de 2019. De autoria de um texto dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário a quem tem a honra de ladear o deputado Aú Belém, a proposta emenda à Constituição número 35 de 2019 altera o artigo 160 da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. A proposição em exame possui como objetivo alterar o parágrafo 4º do artigo 160 da Constituição Estadual, acrescentando ao referido dispositivo os incisos 1 a 6, que regulamentam a transferência aos municípios de recursos decorrentes de programação orçamentária incluídas por emendas parlamentares impositivas. Ao apreciar a matéria em primeiro turno, o plenário aprovou a proposição na forma do substitutivo número 1 apresentado por esta comissão especial. O substitutivo número 1, que apresentamos e que foi aprovada em plenário em primeiro turno, promoveu adequações importantes na proposição original, adequando-a ao texto APEC Federal nº 48 de 2019, já aprovada na Câmara dos Deputados e que, naquela oportunidade, ainda estavam em apreciação do Senado Federal. Conforme anteriormente explicado, no parecer emitido por esta comissão número 1 do primeiro turno, no substitutivo número 1, regulamenta as duas formas de repasse das emendas parlamentares impositivas, seguindo, por simetria, o modelo adotado pelo texto da PEC Federal aprovado pela Câmara dos Deputados. Quais sejam? 1. Transferência especial diretamente repassada, independente da celebração de convênio ou instrumento congênero, destinado à aplicação dos recursos em programações finalísticas nas áreas de competência do Poder Executivo Municipal. 2. Transferência com finalidade definida, repassada mediante celebração de instrumentos jurídicos simplificados de repasse a ser definido e regulamentado por lei, destinada à aplicação vinculada à finalidade de execução das programações especificadas pelos parlamentares na fase de indicação, a que se refere o parágrafo 8º do artigo 160 da Constituição Estadual. Apreciando a matéria novamente em seu segundo turno, reiteramos nosso entendimento de que a proposição merece aprovação, sendo oportuna e conveniente, uma vez que, em observância ao modelo previsto na PEC Federal e às peculiaridades do tema, a proposta cria importantes regras para as transferências decorrentes de emendas parlamentares aos municípios. Contudo, entendemos, necessário, alguns ajustes ao texto aprovado em primeiro turno, razão pela qual apresentamos a seguir o substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. O substitutivo, além de trazer aperfeiçoamentos relativos à técnica da redação parlamentar, promove adaptações ao texto da proposição, em especial para aproximá-lo ainda mais ao texto final. Aprovado recentemente pelo Senado Federal e promulgado pelo Congresso Nacional da Emenda à Constituição Federal nº 105, de 12 de dezembro de 2019, observando-se, assim, o princípio constitucional da simetria. Diante disso, opinamos pela aprovação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição nº 35, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescento o artigo 160A à Constituição do Estado, a fim de disciplinar a transferência a municípios de recursos estaduais decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por emendas individuais de bloco e de bancadas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. A transferência a municípios de recursos estaduais decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por emendas individuais de blocos e de bancadas, nos termos do parágrafo 6º do artigo 160, poderá ser feito por meio de uma das seguintes modalidades. 1, transferência especial. 2, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos da forma do caput não integrarão as receitas dos municípios para fins de repartição e para cálculo dos limites das despesas com pessoal ativo e inativo, nos termos dos dispostos do parágrafo 14º do artigo 160 e do endividamento do ente, federado, beneficiado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos casos a que se refere o caput no pagamento de 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas. 2, encargos referentes a serviços da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput, os recursos 1, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independente de celebração de convênio ou de instrumento congênero. 2, passarão a pertencer ao ente federado beneficiado no ato da efetiva transferência financeira. 3, serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado e dispostos no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado pela transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput, poderá firmar contratos de cooperação técnica a fim de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput, os recursos 1, serão vinculados às programações estabelecidas nas emendas parlamentares ou indicadas na forma do artigo 8º do parágrafo 8º do artigo 160. 2, serão aplicados nas áreas de competência constitucional do Estado. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais do que trata o inciso 1 do caput, deverão ser aplicados em despesas de capital. Observada a vedação a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 2º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, o seguinte artigo 142. Artigo 142. Fica assegurado no primeiro semestre do exercício financeiro subsequente ou da publicação da emenda à Constituição que acrescentou a este artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias, a transferência financeira de, no mínimo, 60% dos recursos decorrentes de programações de execução obrigatórias incluídas na lei orçamentária anual por emendas individuais, de blocos e de bancadas, a serem transferidas na forma do inciso 1 do caput do artigo 160A da Constituição do Estado. Artigo 3º. Esta emenda à Constituição me entrevigou na data da sua publicação, produzindo os efeitos inclusivos no que se refere à execução orçamentária e financeira referente à lei orçamentária anual de 2020. É o que temos, senhor presidente. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Com a palavra o deputado autor da PEC, deputado Raul Belen. Quero agradecer mais uma vez a V. Exª que preside essa comissão, agradecer o deputado relator Zé Reis, o deputado Marquinho Lemos, agradecer essa comissão de uma maneira geral e também aos técnicos, aos servidores dessa casa, que foram extremamente importantes para que essa PEC tramitasse de forma rápida aqui na casa. Não posso deixar de fazer um agradecimento também ao presidente Augustinho Patrus, que desde o início compreendeu a necessidade de nós trazermos um fortalecimento aos municípios, nesse momento que nós percebemos que os municípios, ao longo dos últimos anos, chegaram numa situação muito complicada. E essa casa, como esse projeto, que está ainda segundo turno amanhã, outros projetos foram aprovados, como o projeto do deputado Eli Tarquínio, que garante que os recursos de direito dos municípios não possam ser, como foi no passado, alcançados pelo governo do Estado e retidos. Isso trouxe uma grande crise a todos os municípios. E tantos outros projetos que essa casa propôs com a finalidade de melhorar as condições dos munícipes. E, como qualquer projeto novo, existem muitas discussões. Mas uma coisa, presidente, relator, que eu tenho absoluta convicção, pelo prazo que tive a honra e o privilégio de ser prefeito da minha cidade, e nós nos deparamos com inúmeros convênios, nem sempre esse excesso de burocracia representa qualidade, representa defesa do recurso público. Na maioria das vezes, isso acaba gerando consequências desastrosas. São obras inconcluídas, o recurso não chegar a atender quem, de fato, nós somos interessados em atender, que é o povo de Minas Gerais. Então, eu acredito que existem emendas parlamentares por todo o Estado de Minas Gerais e o deputado tem a oportunidade de andar por todo o Estado, de estar com a população, de ter a sensibilidade de acolher as demandas da população. E, sem sombra de dúvidas, esse é um avanço para o nosso Estado, esse é um projeto que acredito que faz parte de um pacto federativo que tem sido feito na marra, através de algumas propostas legislativas. Então, eu fico muito feliz de poder ver esse resultado tão rápido, aconteceu na esfera federal e o Estado está seguindo o mesmo caminho e eu tenho a absoluta convicção que o resultado disso será uma melhora significativa na área da educação, na área da saúde, segurança pública, assistência social e mais recursos para os nossos municípios que vivem numa condição muito difícil. Então, eu agradeço muito a todos e contem comigo aí para que a gente possa aprovar novas propostas com tema voltado aí para o municipalismo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o relator, nesse parecer, que é o deputado Zé Reis. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar todos os demais pares desta mesa, em especial o deputado Raul Belém, pela iniciativa, pela coragem, pela visão, além do tempo, do nosso tempo efetivamente, pela brilhante ideia dessa proposição. confesso que estamos finalizando um primeiro ano, nós, dessa mesa, todos de primeiro mandato, todos muitos finalizando o ano com toda dedicação de tempo ao todo o Estado de Minas Gerais, mas confesso que, no fundo, no fundo, ainda levamos para casa um receio e um gostinho de quero mais para o 2020. Queremos fazer muito mais do que nós fizemos nesse 2019 e a PEC chega em boa hora na ideia da quebra de paradigma, verdadeiramente, da burocracia, efetivamente, do Estado, da morosidade, do formato de se gastar o dinheiro público. Nós, que fomos prefeitos, sabemos o que é a dificuldade de você ter o dinheiro na conta, ver o paciente morrendo por dificuldades, por remédio, e você não conseguir, em tempo, dar urgência daquela urgência, daquela necessidade de atender na devida. Está com o dinheiro na conta do convênio, mas vê a casa do seu fulano, do seu João, caindo na rua e você não conseguir executar a pavimentação antes das chuvas. Então, isso é uma quebra de paradigmas, um novo momento reescrito no Estado de Minas Gerais, na nação brasileira, que o recurso público tem que ser gasto no tempo e no momento da necessidade do cidadão. E não, como vemos, negam os prefeitos, no cotidiano, de modo geral, um convênio rápido para andar é dois, três anos para dar garantia do deputado até a efetivação do objeto lá na ponta. Ou seja, dois, três anos é um lapso temporal, praticamente, de uma legislatura, de um mandato. Então, é algo abominável, algo inaceitável. E essa PEC vem, de forma cirúrgica, quebrar esse novo momento para que, no ano da sua execução, da sua indicação, ele possa chegar lá no município, lá na ponta, lá no sertão de Minas Gerais, de onde eu sou, na minha cidadezinha, onde eu fui prefeito de Bonito de Minas, lá na ponta do sul de Minas, dos Triângulos ou da Zona da Mata, ou seja, de onde for, para efetivar o cidadão. Afinal de contas, o cidadão mora no município, ele não mora no Estado, ele não mora na nação brasileira, ele mora e vive, efetivamente, no município. Então, parabéns, Raul, pela iniciativa e parabéns a essa comissão que, de forma tão salutar, tão ágil, conduzida por esses parlamentares tão dedicados, puderam dar uma resposta a essa sociedade, mas que, em 2020, possamos trabalhar ainda mais para, justamente, cumprir o nosso objetivo que nos trouxe aqui, desse trabalho diferenciado e de um trabalho de resposta a todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns, Raul, parabéns, deputados. Também gostaria, aqui, de primeira mão, agradecer aqui os deputados que me deram a oportunidade de estar presidindo essa comissão tão importante. Eu também sou deputado de primeiro mandato, fui vereador, não fui prefeito, mas tive essa condição de estar presidindo uma PEC, e aprendi muito com essa PEC. Viu, deputado Raul Belém, V. Exª, que já foi prefeito de uma cidade, não muito grande, mas muito importante em Minas Gerais, a cidade do Triângulo Mineiro. É uma cidade pungente, cidade que tem um povo muito capaz, trabalhador, e um povo que cobra muito. Então, o senhor viu a dificuldade de dirigir uma cidade daquela. Agora, imagina os nossos colegas Zé Reis, que tiveram outras dificuldades, que tiveram com o prefeito e o deputado Marquinhos, em cidades com menos capacidade financeira, uma cidade com mais dificuldade, de um povo mais sofrido, um povo com menos capacidade de recurso. Então, acho que essa PEC, eu queria muito parabenizar, V. Exª, por ter tido essa sensibilidade e ter trazido para cá essa experiência de prefeito, para poder pensar em uma forma de facilitar a vida do cidadão mineiro. Porque eu acho que você não está pensando em facilitar a vida apenas do prefeito, você está pensando em facilitar a vida do povo mineiro, para que o recurso, de fato, chegue no seu devido lugar, no tempo certo, no tempo apropriado e oportuno. O que me chamou muita atenção nessa PEC foi que a maioria dos municípios, dos 853 municípios mineiros, eles não têm nem equipe técnica para poder acompanhar os convênios, para poder preparar um convênio, para poder prestar conta de um convênio. E, com isso, talvez com isso gasta-se o recurso, não de maneira errada, mas gasta-se o recurso fora daquele objeto que o prefeito, às vezes, assinou e depois o prefeito fica respondendo por uma coisa que ele nem tem culpa daquilo. Porque a burocracia é tanta, a dificuldade é tanta que é imposta e a equipe talvez não dê conta de acompanhar. E, com isso, a maioria das cidades perde, inclusive, o recurso. Um recurso tão importante, porque, às vezes, a gente fala de R$ 100 mil para uma cidade grande, eles dão pouca importância, mas, quando você fala de R$ 100 mil para uma cidade pequena, as pessoas dão muita importância. Então, eu acho que, a partir de agora, do próximo ano, nós vamos ter essa interlocução mais direta com as cidades, com os municípios, com os prefeitos, com os vereadores e com a população de uma forma geral, porque o recurso vai chegar e o prefeito vai ter condição, o executivo vai ter condição de fazer as obras, atender à saúde, à educação, à segurança, de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz. Então, eu também, fazendo aqui das minhas palavras do Zé Reis, eu sinto muito feliz, esse ano aqui, de a gente ter contribuído muito para o Estado de Minas Gerais, nas diversas comissões por onde eu participei, diversas PEC que o presidente me confiou aqui para poder me colocar na comissão. Eu deixo o meu agradecimento muito especial ao presidente Agostinho Patrus, que, em várias situações, ele me convidou para estar participando das PEC. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado de várias. E, realmente, fica aquela vontade mesmo da gente poder fazer mais. Quando a gente começa a andar por Minas Gerais, você vê que tanta gente que precisa de tanta coisa, então, acho que isso traz para a gente uma energia muito grande para poder trabalhar cada vez mais pelo Estado. Sobretudo a gente que é aqui da região metropolitana, que talvez antes não teve a oportunidade, ao invés de conhecer alguns rincões do Estado, e aí, quando você começa numa campanha, você começa num mandato, você começa a conhecer a situação que talvez a gente nem imaginava que existisse. Viu, deputado Zé Reis? Como algumas do lado negativo e outras do lado positivo. Então, é um aprendizado muito grande. Então, fica aqui meu agradecimento muito particular a vocês dois, ao deputado Neilando, ao deputado Gustavo Mitra, também, que faz parte dessa comissão, de ter me dado a oportunidade de estar presidindo aqui esta PEC. E ao deputado Raul Belen, você pode ter certeza que você contribui muito para o Estado de Minas Gerais com essa PEC, com essa alteração da nossa Constituição. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desta comissão. E a resta posição que estamos... Obrigado. Obrigado.